Vejo os menino em tupinas ponto 40 Matando os boy pelas notas de 50 E se ligar pro 9-0 é problema Fogo em duas rodas de XT 660 Vejo os menino em tupinas ponto 40 Matando os boy pelas notas de 50 E se ligar pro 9-0 é problema Fogo em duas rodas de XT 660 Nós acelera e sobe a calçada da avenida Coloca no seletor de rajada e mira no para-brisa e atira Mostra pra esses verme que aqui nunca teve moleque Nós tem disposição pra trocar tiro que esses pé de breque Vem medir a febre dos menino que virou monstro E hoje tá cuspindo fogo com as pistola fazendo arrombo Escuta o estônio, desiste da profissão Entra em choque, pede reforço, treme na base na hora da ação Bundão Nós nasceu pra dar trabalho pros polícia de cá Pus pistola XT 660 na pista É pouco pra você Tô com dois pente de 15 e um colete pra proteger Nós temos parceiro forte de noite atrás dos malotes Eu tive essa ponta do treino que eu roubava até carro forte Apetite não falta o progresso e a meta tá quebrada Não quero mansão e tesouro, eu me contento com o Civic Prata Vejo os menino em Tupi nas ponto 40 Matando os boy pelas notas de 50 E se ligar pro 90 é problema Fogo em duas rodas de XT 660 Vejo os menino em Tupi nas ponto 40 Matando os boy pelas notas de 50 E se ligar pro 90 é problema Fogo em duas rodas de XT 660 Eu que vou, se eu tô na selva, bicho sou gladiador Cês soltou seu leão na arena e nós matou Cês preferiu barrabás do que Cristo Agora segura Rato, saracinto, eu não me dado em garupa Cês num criou Seus polícia é pra invadir Favela e matar Trabalhador e dá tapa na cara Mas treme quando ouve o pão Acelera o coração do 5-5 me engata Ré e acelera, cuzão Volta pro DP, pede reforço Avisa lá que cê também tem família E não arrisco o pescoço Menino de rua na faixa dos 15 Diámetro dos dedos dispara rajada Foi como um sopro A vida voou pra longe da farda Não temos graus de escolaridade Representante nos púlpitos Nos palanques só grade O advogado público é condenação Posso tá livre de cadeia Mas não da sua opressão Vejo os menino em cupinas ponto 40 Matando os boy pelas notas de 50 E se ligar pro 9-0 é problema Fogo em duas rodas de XT 660 Vejo os menino em cupinas ponto 40 Matando os boy pelas notas de 50 E se ligar pro 9-0 é problema Fogo em duas rodas de XT 660 E se ligar pro 9-0 é problema 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 E se ligar pro 9-0 é problema